Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, como eu falei aqui a criança tá pedindo arrego, mas encontrei uma ofertinha aí da cadeira XT Racer, a princípio eu encontrei ela no próprio site da XT Racer em promoção, aquela velha promoção da Black Fraude de 1800 por 999 se eu não me engano, mas vi em outros sites mais baratos e vasculhando no YouTube eu vi uma dica, não lembro agora o canal, o cara pra indicar, mas falando que no Shop Fácil tava sendo vendido pela Magalu mais barato ainda e assim foi, encontrei a cadeira por 809 no Shop Fácil e aí escolhi a opção de pegar na loja, então já pude pegar hoje mesmo, demorou só um dia, comprei ontem, ontem o frente ontem e chegou hoje, hoje já liberou o pedido, ontem liberou o pedido na verdade, hoje eu fui buscar, porque não liberava pra outra pessoa retirar, isso foi só um em tráfego que eu tive, foi isso aí, eles falaram que no site tinha a opção de colocar quem retiraria, mas eu não vi, preenchi tudo com meus dados, normal, fiz a compra, eles não autorizaram outra pessoa a buscar, então eu tive que ir na cidade aqui do lado, 50 quilômetros mais ou menos, tive que ir lá buscar, cheguei agora e aí vamos fazer a montagem dela aqui, vou virar aqui pra vocês olharem, como é que ela chegou, tudo direitinho, aí depois eu monto e mostro também ela montada, rapidão. Pronto pessoal, aqui foi como eu peguei ela lá na Magalu, a fita veio um pouquinho aberta, tomara que isso aqui não tenha nenhuma surpresa ruim, né, a fita, pode ser uma fita colocada depois, mas eu conversei com o cara lá na loja, falei com ele, não, não, tem tudo no guio e tal, tomara que não tenha nenhuma surpresa ruim, peguei a tesoura aqui, nem precisou, aqui do lado tá bem reforçado, então acho que não tenha problema não. Aqui a gente tem os braços, o pé, a borracha veio fora, isso aqui não é muito legal, não sei se ficou mexido, o manual de montagem, aqui vem o repuxo e o acento, o pistão tá aqui, então vou montar aqui e aí volto pra vocês já com a cadeira montada, beleza? Pronto pessoal, cadeira montada, filézinha da Bahia aqui, almofada, grandona, bem acolhada, esse aqui eu achei que fosse ser mais fino, né, bem almoço, uma bem grossa, aqui também, ó, espumão, então, e tá bem grande, e tá muito boa. Isso, eu abri mão da almofada de pescoço, eu vi essa almofada aqui assim, grandona, eu arrisquei, na verdade, mas acho que vai me atender. Aqui tem ajuste de braço, sobe braço, desce braço, vai pra dentro, pra fora também, tem aquele que chama de 3D, achei ela bem confortável, em relação a outra minha que tá subangadinha, essa almofada aqui, ó, bem maior, então apoia aqui a almofar mesmo, achei ela legal, a almofada aqui, ó, tá no meu, não tá ideal, se ela fosse um pouquinho mais alta, talvez fosse ideal pra mim, mas tá pegando aqui no meu ombro, certo? Então, acho que vai ficar confortável, aqui eu vou subir um pouquinho, aqui um pouquinho, e acho que vai ficar legal. A montagem foi tranquila, só essas laterais aqui, que deram um pouquinho de trabalho, tô meio até mangueado aqui, mas, esses parafusos aqui, deram um pouquinho de trabalho, porque ele é mais pra dentro da esponja, mas no geral, foi bem tranquilo. Então, gostei da compra, pelo valor então, eu peguei promoção do Shop Fácil, aí, por 809, né, como eu já falei, e essa aqui, Pedro tá pedindo de, pra ficar com ele, ver se eu consigo dar algum grau aqui, dar uma forrada aqui, pra ver se dá pra ele usar. Beleza? Então, eu digo aí, vocês se estão pensando em comprar alguma, se quem tem essa aqui, o que é que tá achando aí da cadeira, vamos ver se a gente lembra aí, daqui a um ano, fazer um vídeo aí, mostrando como é que ela tá. Beleza? Então, essa foi a montagem aí, da X-Racer, X-T-Racer, na verdade, X-1, eu gostei, pessoal, e gostei do preço, gostei da cadeira, acho que vai dar de boa aqui. Beleza? Até a próxima. Fui!